É que tem dia que eu vou de Lacoche e o Nike no pé Só sai no peão, eu e o meu jacaré Às vezes é de Gucci, as bebês é Gucci O preço do boot é caro né Já fui tirado pra caralho, hoje entendo o meu lugar É no topo com os top que também saiu de lá Que cansou de sofrer, que cansou de chorar Que bota pra fuder, sem medo de gastar Já entrei em várias lojas, fui tirado pra caralho Tinha grana nem pra comprar um Gucci Saí da favela e quando eu voltei pra ela Voltei botado na meca cheio de kit da Gucci Vários já fecharam as portas pra mim Eu lembro, foi poucos que deixou entrar Hoje eles num veneno por aí Abrindo o caminho pro bonde passar Tapete vermelho que os maloca vai passar De misurão, esse não pode sujar Tá valendo mais de um barão A passada tá cara, senta com a cara rachada Só inveja até exala, sai mandar Ô abre alas, sai da nossa frente que nó vai passar Os moleque tão tudo enjoado, maloqueiro chique de Gucci ou lalá Não pega nada, sai da minha loja que hoje eu vou gastar Manda fecha a porta e a gerente já joga na cara louca pra sentar Ô abre alas, sai da nossa frente que nó vai passar de foguetão Ô abre alas, sai da nossa frente que os moleque é que é disposição Ô abre alas, sai da nossa frente que os moleque é enjoado pra caralho Ô abre alas, sai da nossa frente que se nó vai te dar pipô Abre alas, sai da nossa frente que o maloqueiro tá vindo daquele jeito que você não imaginava De tênis dá um pra dar É diferente do chinelo que brincaram de entrar na balada Uns falando do que nóis gastar Mas não fala do quanto que nóis sofreu pra hoje tá em alta No brago é muita roupa falsa Até chegar na situação de Gucci, balenciaga Uns diz que mete a mano e que de boy nóis paga Pra quem conhece sabe que a essência é favelada Tocando macho e roupa a cara, coza os aras Que é pra mostrar que a favela é capaz de verdade Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Sigo com a fé blindado, levando ele na alma E sabendo que ele é o motivo da vida tá mudado E com ele consigo superar qualquer parada Várias portadas na cara, chance negado Só pega carro forte que não temer de prata Até no ouro e prata, nos críticas pode te reparar E os que fechou o caminho, ó Biola Ou abre a loja, sai da nossa frente que nó vai passar Os moleque tão tudo enjoado, maloqueiro chique de Gucci ou Lala Não pega nada, sai da minha loja que hoje eu vou gastar Manda fecha a porta e a gerente já joga na cara louca pra sentar Ou abre a loja, sai da nossa frente que nó vai passar de foguetão Ou abre a loja, sai da nossa frente que os moleque é que é disposição Ou abre a loja, sai da nossa frente que os moleque é enjoado pra caralho Ou abre a loja, sai da nossa frente se nó vai te dar pipô Ah, mas lembra de quando eu te falava Que eu ainda conquistava aquela goma que cê não imaginava Quando eu fui nas minhas palavras, encaixando na levada Fazendo essa porra o verso que eu não imaginava O verso fez o kit vira Gucci E a DT que eu sonhei foi no Gucci E ao processo regresso, cê tá ligado Uma louqueiro bom, isso não curti Meu pai dessa vez vai pro Paris 6 Minha mãe tá capando a hora que eu mandei Meu Simão tá trajadão de jacarézão de lazer na mansão graça da lei Bora várias citadas antigas Vai, passa na mente de forma de brisa Ah, os gente só tava por uma cotinha Vai, volta na frente do tempo vinda E eu sei que cê comenta com a tua amiga Que se assim, desse jeito, brincadeira Se te pegar de jeito, quebra e trinca Pede pra eu tacar dentro, eu taca a pica Valência, aqui pra o meu preto trato Agradecer a Deus que cê quer não é nada Ah, a mãe nós tá sempre pelado e parado Ah, a velha faz por nós orando em casa Oh, abre a lá Sai da nossa frente que nó vai passar Os moleque tão tudo enjoado Uma louqueiro chique de Gucci ou lalá Não pega nada Sai da minha loja que hoje eu vou gastar Manda fecha a porta e a gerente Já joga na cara louca pra sentar Oh, abre a lá Sai da nossa frente que nó vai passar de foguetão Oh, abre a lá Sai da nossa frente que os moleque é que é disposição Oh, abre a lá Sai da nossa frente que os moleque é enjoado pra caralho Oh, abre a lá Sai da nossa frente que nó vai te dar pipoca Sai, vou na lá Vou rolar